Sente o som do agogô, vem dos meus ancestrais Essa força que emana vai te emocionar Vai ocultar, chega o rufar do tambor O jardim vai te abençoar Sente o som do agogô, vem dos meus ancestrais Essa força que emana vai te emocionar Vai ocultar, chega o rufar do tambor O jardim vai te abençoar No toque, no toque, guarda Tá aqui, não tá lá em casa Deixa numa farra Vai cachorro para passarela Um lindo santuário Carnaval NDTV